Seja muito bem-vindo para mais uma aula aqui no meu canal do YouTube. Essa é a parte 2 de um vídeo que é muito importante para você que está começando do zero no mercado. O negócio é o seguinte, muita gente que está começando do zero tem dificuldade para bater meta e principalmente para identificar qual é a melhor meta. Na primeira parte desse vídeo a gente falou sobre a diferença entre você ter uma meta em formato de porcentagem e uma meta em formato de dinheiro. Que você ter uma meta em porcentagem é muito melhor do que você ter uma meta por dinheiro. Que muitas vezes acaba te criando ansiedade e a necessidade de ter que bater a meta. Por exemplo, você tem uma meta de 100 reais e aí você fez os seus trades e atingiu 95 reais nas suas operações. A maioria das vezes a pessoa vai querer fazer mais um trade para buscar aqueles 5 reais só para bater a meta. E é justamente nesse trade que ela acaba devolvendo tudo. Então é importante aí ter uma noção de gerenciamento. E foi isso que eu expliquei na primeira aula dessa série de vídeos. Você, por exemplo, traça uma meta que você tem que ganhar 100 reais por dia no mercado. Quando você faz isso, na verdade, você está cavando a sua própria coba para perder esse dinheiro que você ganhou aqui. Então quando você está ganhando dinheiro no mercado financeiro, é importante que você tenha uma meta para você ter um guia, um norte de onde você está indo, de onde você quer chegar. Mas você não está aqui para ser perfeito, você está aqui para ser lucrativo. Então, para você bater a sua meta, é importante que você, além de ter uma boa estratégia, que você tenha um bom gerenciamento. E sem gerenciamento, não é possível bater meta. Mesmo que você tenha a melhor estratégia do mundo, sem isso daqui, você vai acabar perdendo dinheiro. Só que tem uma coisa que vai além do gerenciamento e algo que te ajuda a entender se aquela estratégia e aquele gerenciamento juntos vão realmente te gerar lucros e te ajudar a crescer no mercado. Que é um negócio chamado bloco de trade. E eu tinha feito, há algum tempo atrás, uma aula específica explicando sobre bloco de trade. E eu quero que você aplique isso para que você consiga ganhar seu dinheiro e bater suas metas no mercado. Olha só o que significa o bloco de trade. E isso eu quero te mostrar aqui nessa aula, o bloco de trade. Que raios que é o raio do bloco de trade? Porque olha, eu entendi no começo, quando eu estava iniciando minha jornada, que o bloco de, que as minhas, que eu precisava utilizar gerenciamento. Eu precisava usar o 2 para 1. E o 2 para 1 ia me permitir que eu aliviasse mais as minhas operações. Que não fosse tão exigente comigo mesmo. Que eu pudesse me permitir errar. E com o 2 para 1 eu posso errar mais do que eu acerto. Olha que legal. Posso acertar só 40%. E se eu aplicar o 2 para 1 eu vou ter lucro. Isso me deu uma tranquilidade maior. Porque a gente tem a visão de que a gente não pode errar. De que a gente tem que acertar sempre. E quando a gente está acertando sempre, a gente fica com medo de que o próximo trade, se a gente errar, a gente vai devolver uma fila de ganhos que a gente teve anterior. Se você fica com medo trade a trade, você nunca vai ganhar dinheiro. E se você vem de uma sequência vencedora, e você sempre fica temendo que o teu próximo trade, você vai tomar um loss e vai devolver vários ganhos que você já teve, você está fazendo alguma coisa errada. O bloco de trade, ele nada mais é do que você definir o que você vai fazer, e você não fazer nada de frente do que você definiu. E olha só, o que aconteceu comigo? Eu entendia que eu tinha que usar o 2 para 1. Só que aí eu fazia o seguinte, vou fazer um trade no índice, aí eu vou jogar de alvo 200 pontos, e vou jogar de stop 100 pontos. 2 para 1, né? Aí eu fazia esse trade. Aí meu próximo trade era 100 pontos, e stop 50 pontos. Aí o meu outro trade, porra, hoje o trade vai ser de 200 pontos e 100 pontos. Aí meu outro trade vai ser de 300 pontos, 150 pontos. Tudo 2 para 1, né? Aí meu outro trade vai ser de 75 pontos, 150 pontos. Tudo 2 para 1. Aí o outro vai ser de 500, 250. Então eu fazia isso aqui, ó. Vou comprar aqui, né? Vou comprar exatamente aqui. Vou posicionar meu stop aqui embaixo, e meu alvo duas vezes o tamanho. Beleza, 2 para 1. Aí agora eu estou entrando aqui, meu stop já está aqui, meu alvo está lá em cima, 2 para 1. Aí agora eu vou entrar aqui, meu stop vai estar aqui embaixo, meu alvo vai estar lá em cima. Aí depois daqui eu vou comprar aqui, meu stop vai estar aqui embaixo, meu alvo vai estar lá em cima. Ou seja, várias vezes utilizando o 2 para 1, mas totalmente desproporcional. Se eu faço 10 trades, e 3 vezes eu uso esse tipo de pontuação, 1 vez eu uso esse tipo de pontuação, 2 vezes eu uso esse tipo de pontuação, depois mais uma vez eu uso isso daqui, 2 vezes eu uso isso daqui, 2 vezes eu uso isso daqui, eu não vou estar fazendo efetivamente o gerenciamento de 2 para 1. Eu vou estar fazendo uma mistura de um tanto de coisa. O bloco de trade é o seguinte, se eu definir, e eu vou fazer um gerenciamento específico, que no caso estou te dando o exemplo de que seja o 2 para 1, você já tem que definir qual é a quantidade exata do que vai ser o teu 2 e o que vai ser o teu 1. exemplo, vão ser 300 pontos de alvo para 150 pontos de stop, beleza, se eu definir isso, eu só vou entrar em operações que me deem o alvo de 300 pontos e o stop de 150 pontos. Se eu definir que eu vou fazer 100 trades, 100 trades, e todos eles vão ter essa pontuação, vai ser impossível, vou escrever, impossível, dá um zoom aqui para mim, impossível perder dinheiro. se você usar o 2 para 1 e ter pelo menos 40% de acerto. O bloco de trade, ele nada mais é do que você ter a disciplina de definir quantos pontos você vai buscar e você nunca fazer nada diferente daquilo. O problema é que quando a gente está fazendo nossos primeiros experimentos no mercado, a gente quer sair ganhando e a gente quer sair entrando em todas as operações. O trader de elite não é o cara que opera mais, ele é o cara que opera melhor. Ele é o cara que filtra as operações, as melhores, para que ele possa fazer todos os trades de forma consciente, de forma segura, de forma consistente e principalmente de forma tranquila. Porque o maior tormento dos iniciantes é medo de perder dinheiro. Mas, e se você soubesse que é impossível que você perca dinheiro se você usar o bloco de trades? E mais uma vez, o que é o bloco de trades? É você definir um bloco de operações, uma quantidade de operações aonde você vai estritamente, restritamente, unicamente utilizar uma uma porcentagem, um alvo e um stop definido, estabelecido e nunca vai variar. Aportes, mas não são todos os trades que vão me dar o mesmo número de pontos e o mesmo número de alvos? Beleza, não entra. Só entra naqueles que dão o mesmo número de pontos e o mesmo número de alvos. Desse jeito, eu consegui fazer uma coisa. Desse jeito, quando eu comecei a fazer a definir uma estratégia e um gerenciamento e aplicar isso no bloco de trading e fazer estritamente a mesma coisa, sempre, com o mesmo número de pontos, mesmo número de contratos, mesmo número de alvos, mesmo número de stop, o mesmo gerenciamento, a mesma estratégia, sempre igual, nunca mudar e quando eu tiver que fazer diferente e eu não fazer, quando eu olhar para um ponto de entrada e ver que vai ser maior o meu stop ou meu alvo vai ser maior e eu não entrar, eu tenho a disciplina de não entrar, eu conseguia ter um relatório real de performance. Então, quando você une um gerenciamento com um bloco de trade e uma boa estratégia, é literalmente impossível que você não consiga se desenvolver no mercado no longo prazo. Você pode até em algum momento perder dinheiro, mas é importante que você saiba, como você viu na parte 1 desse vídeo, que o que faz você ganhar dinheiro não é necessariamente a perfeição e sim você ter uma estratégia, um gerenciamento e saber lidar com essa gestão ao longo de todo o processo. O trader de elite não é o cara que nunca perde, é o cara que é lucrativo e para ser lucrativo não significa que você tem que acertar sempre, você pode perder ao longo do caminho também. O que não pode é você perder muito e ganhar pouco, é você botar de colherzinha e tirar de, sei lá, de caminhão. Então é importante que você tenha essa gestão de risco para você poder ganhar dinheiro com o trade. Mas se você tiver isso, cara, você pode ganhar muita grana. Eu tenho muitos alunos que ganham 100 reais por dia, ganham 500 reais por dia, ganham 1.000 reais por dia. A gente tem alunos que atingiram 70 mil reais em 4 semanas no mercado, como é o caso do Juan e tudo isso só é possível quando você tem uma estratégia, um gerenciamento e é disciplina de aplicar isso tudo. Se você gostou dessa aula, eu quero que você deixe um joinha aqui no vídeo. Aproveita também e se inscreve aqui no meu canal. Esse é o meu canal do mundo sobre day trade e tem muitas outras aulas vindo por aí. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da parte 1 desse vídeo para que você possa compor esse conteúdo e aplicar isso tudo da forma correta no mercado.